Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu voltei a essa casa no dia 2 de abril e estou ficando um pouco triste com o comportamento de alguns vereadores. Gostam de fazer aqui tempestade em copo d'água. Nós temos que dar um basta nisso. Por quê? Uma instituição como a Caixa Econômica Federal, mais de 150 anos, não se pode se brincar. Uma prefeitura municipal de Uberlândia com mais de 123 anos, não se pode se brincar. E uma população que necessita de habitação, também não se pode se brincar. E nós não podemos, vereador Delfim, trazer um embate político de deputado Dilmaio Machado, de Luiz Humberto, para cá não. O embate político começa a partir de 5 de julho. Nós temos que ter mais responsabilidade. E o poder exativo é o poder que representa esse povo que necessita de moradia e dignidade. E nesse momento, eu quero deixar qualquer morador, morador do shopping park tranquilo, porque aqui nós temos prefeito, nós temos vereador que tem compromisso com a sociedade. E temos parceria com a Caixa, que a Caixa, ela não é política, ela faz um trabalho sério. Tanto é que tem 150 anos, mais velho que a cidade de Uberlândia. E aí sim, dizer aos novos companheiros vereadores, qual que é o papel dessa comissão? O papel dessa comissão tem limitação. Ela não é tudo, mas ela vai colocar um pouco de verdade. E vamos questionar no momento certo e correto, as pessoas certas, como, por exemplo, a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal, que em nenhum momento vocês não viram, nos canais de TV, rádio, jornais, esse tipo de crítica entre Caixa e Prefeitura, porque elas querem resolver. Nós temos que ir no lugar correto e no momento certo. A Caixa garantiu a todos o direito. Quando ela coloca que a responsabilidade é das consultoras, e as consultoras vão ter que cumprir, na risca, porque existe um contrato. E a Caixa não brinca e a Prefeitura não brinca. E nós temos meios judiciais para fazer isso cumprir. Então, quero deixar vocês tranquilamente. Agora temos que organizar as questões. E chamo a atenção, senhores vereadores, como eu, o legislador, nesses 24 anos, na minha responsabilidade. Todos são obrigados a conhecer da lei, da LIC, a Lei de Introdução ao Código Civil, que está lá. Todos são obrigados a conhecer da lei. E vou chamar a atenção de um servidor aqui, que é funcionário da Caixa, e está licenciado, que lá se existe, vereador, o Estatuto da Caixa Econômica Federal. Eu fiz questão de imprimir agora. Decreto 6.473, de 5 de junho de 2008. E tem aqui também um código de ética da Caixa, que serve para todos os seus servidores. Então, preste atenção. Antes de mais nada, Vossa Excelência é um servidor. E ontem, Vossa Excelência, foi na tribuna desafiar eu. Foi desafiar. E Vossa Excelência, se não me engano, foi dia 6, se não me engano, que falou aí, que falou isso, falou aquilo, pá, pá, pá. E eu tenho que ter mais tempo, porque eu vou pesquisar. Não vou ficar quieto, não. Vocês vão agora ter que provar aqui. Como vocês mentiram ontem aí para o povo, que estava fazendo uma obra particular, está aí, já entreguei os documentos. Cumpri aí com o vereador de Anzá, que é um momento oportuno, vou estar falando para vocês. Não vamos agora. Tem que provar aqui na hora. Esses vereadores que são nossos colegas, nós não vamos deixar mais o embate político, não. Nós temos que prestar atenção. O povo, em primeiro lugar. Prefeitura, 123 anos, e Caixa, 152, se não me engano. Então, Vossa Excelência, protocolou e foi aprovado um documento aqui, dia 3 de fevereiro. Vossa Excelência, como servidor da Caixa, tem o dever, não só como funcionário, como vereador, conhecer os meios legais. O que eu falei, Vossa Excelência, eu não vou mentir, não. Vossa Excelência, anteontem, ontem, sei lá, foi defender a instituição, porque nós te cobramos aí. Você é servidor, porra? Tem que defender a instituição também. Vossa Excelência falou certo. Todos podem entrar no protocolo lá. Vossa Excelência está informando errado. Primeiro é direto a onde? A empreiteira. Depois vão recorrer à Caixa. Nós temos que ajudar a resolver. Não vamos brincar com essas pessoas que quisem largar suas casas, largar seus serviços para vir aqui, não. Vamos ajudar a resolver. Vamos largar o discurso político para dia 6 de julho, que o povo vai saber que lado que ele vai ficar. Agora nós temos que resolver as questões. Então, cinco minutos é muito pouco. Eu queria, senhor presidente, infelizmente, não vai dar tempo de eu discorrer de tudo que eu queria, mas quero ser parceiro da Caixa de Conselho Federal, da Prefeitura, dos novos colegas vereadores, que querem resolver, não querem vir aqui com discurso, não. E desses moradores que querem ter dignidade, pagar uma casa que é sua, porque eu já fui mutuar também da Caixa de Conselho Federal e sei quanto essa Caixa é séria e ela não vai brincar em serviço. Se a construtora não assumir, ela vai ser penalizada e vocês não vão ter prejuízo. Agora, não aceita que mais brincar com vocês. É aqui, senhor presidente.